Cabeça pra cima Jovens com uma missão, a Jocum, nas Olimpíadas aqui no Brasil, né? Não podia ficar de fora, aí mobilizando todo o Brasil, treinando gente. Tem diferença do treinamento pra um evento como esse, do treinamento normal da Jocum? O que vocês estão fazendo? Realmente temos vários treinamentos, eu queria trabalhar alguns desses, pode dividir, mas especificamente, estávamos orando nesse período olímpico, como o Jocum Mundial, o Jocum Brasil, olhando pro Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro estava orando por isso. E montamos um projeto, que é a partir agora de janeiro, do ano que vem, estávamos orando por um espaço, acho que é interessante ver os milagres de Deus em nossas vidas, orando por um espaço onde podíamos receber em torno de 100 a 200 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E orando, sem encontrar, um dia estava na reunião, eu e Gilead, e um pastor me chamou, Davi, eu estou com uma igreja e gostaria de fazer uma parceria com vocês. Temos três andares, o pastor João Fraga, da Igreja Batista do Rocha, que ele nos ofereceu o prédio para poder estar trabalhando ali. Então vamos rodar nessa igreja ali no Rocha, a partir de janeiro, uma escola que se chama TED, Escola de Treinamento e Discipulado. Por essa escola, por ano, na G1, passa em torno de 50 mil jovens sendo treinados. E nosso desafio é ter durante esse período, até as Olimpíadas, 100 jovens, há 200 sendo treinados aqui no Rio de Janeiro. Então, em janeiro começamos um período que chamamos de conhecer a Deus. São três meses. Então, janeiro começa a conhecer a Deus, período teórico, com práticas, domingos, durante a semana de evangelismo, quando depois de dois meses práticos, que todas essas equipes, todo o treinamento sai para as igrejas trabalhando, evangelizando, falando, pregando o evangelho na rua, junto com a igreja, discipulando, ensinando, treinando a igreja junto com a igreja. Fechou esse fechamento de cinco meses. Voltamos, uma semana descansa. Depois, em outro período, tinha uma escola de crianças em risco, onde o Yoha Lucassi e a Janete Lucassi vêm morar conosco aqui, são holandeses, fundadores do projeto Jocum em Belo Horizonte, e vão estar conosco trabalhando. E a ideia é montar uma escola de três meses, focada em desenvolvimento, como trabalhar com crianças de rua, como trabalhar em comunidades carentes, como trabalhar com adolescentes, jovens, tráfico humano. Então, são três meses. E vai cair exatamente durante as Olimpíadas. Então, teremos, junto com a Zoninho Rio, uma escola treinando, indo para a rua, conversando, não só pensar no evento, como evento, mas como ser proativo na cidade, como trabalhar com isso. Então, estamos empolgados. É uma escola bilíngue, vai acontecer em inglês e português ao mesmo instante. Estrangeiros estarão vindo para cá sendo treinados e trabalhando conosco, e vendo a igreja e o estado do Rio, a igreja do Brasil junto conosco, sendo treinado e desenvolvendo projetos. Então, isso é muito interessante. Mas, além disso, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm essa disponibilidade de ficar os oito meses. Então, por isso, nós temos oferecido para as igrejas seminários de curto prazo. No final de semana, por exemplo, seminário de evangelismo, onde a gente vai compartilhar com eles como que ele pode compartilhar a fé dele de uma maneira relacional no seu dia a dia, não somente no evento. Ele está no supermercado, ele está na farmácia, ele foi pegar um voo, fazer o check-in, e ali ele encontra pessoas. E essas pessoas, elas precisam de Jesus. E quando as Olimpíadas chegarem, ele não está indo só porque é um evento, mas é porque é uma coisa natural dele, compartilhar a fé dele, o amor dele. Isso é muito simples. Basta o pastor da igreja, o líder da igreja entrar em contato, e a gente agenda esses seminários para a igreja local, e a gente faz teoria e prática. Então, a gente compartilha aquilo que Jesus nos ensinou, e a gente vai para a rua, para que eles possam ter uma experiência de como fazer isso. Nós temos visto milagres tremendos acontecer. Eu voltei agora de um acampamento, onde a gente compartilhou disso. As pessoas foram para a rua, muitas pessoas foram salvas, pessoas foram curadas, que estavam em um caroço, com dores, e ali na hora. E não precisou de uma pessoa especial para fazer isso, mas o cristão, o discípulo de Jesus faz isso. Então, nós cremos que nós podemos compartilhar esse desafio. Então, essa é na área de evangelismo. Mas nós temos também na área para combater o tráfico humano, exploração sexual, prostituição. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o nosso parceiro, que é o Projeto Liberdade Rio, que está ali, eles têm um projeto dentro da Vila Mimosa, onde nos grandes centros de prostituição da cidade, e diariamente eles fazem ações ali. E eles estão treinando a igreja para isso também, para que a gente possa combater, para que a gente possa denunciar, para que a gente possa ajudar uma pessoa que quer sair da rua. Porque muitas vezes é muito fácil a gente julgar, a gente olhar com um olhar diferente, que essa pessoa está ali porque ela não presta, porque ela é sem vergonha, mas na realidade a gente não sabe a condição que ela chegou lá. É verdade. Então, nós queremos combater isso, nós não queremos que as nossas crianças, que os adolescentes, eles cresçam nesse contexto. Então, nós também vamos estar oferecendo treinamentos nessa área, para a igreja saber como lidar. Porque muitas vezes as crianças são aliciadas, os adolescentes são aliciados, e muitas vezes a gente não está observando. Então, a gente quer capacitar as pessoas a observarem isso, a denunciarem isso, a saber o que fazer diante disso. Então, são trabalhos também que são de utilidade pública. Com certeza. E transcendem a Olimpíada. Sim, transcendem a Olimpíada. Como você dissera, para antes, para durante, para depois, é algo que efetivamente é estimulante, acho que todo cristão deveria fazer. Quanto tempo uma pessoa precisa dedicar, por exemplo, para fazer esse treinamento, o treinamento completo de oito meses? Qual é o envolvimento de tempo, até para que as pessoas que estão nos ouvindo possam imaginar, se elas conseguem participar dentro de um dia a dia de trabalho? Como é que vai ser? Essa divisão, ela é feita nesse treinamento integral, no caso dos oito meses, a pessoa teria que ter disponibilidade para estar imersa com a gente e envolvida internamente e externamente nas atividades que a gente está propondo durante o ano olímpico. E tem esses treinamentos curtos, que o Gili acabou de falar, que são finais de semana. Na verdade, a gente constrói conforme o espaço que a gente... A igreja tem um final de semana, a gente vai trabalhar no final de semana. Se ela tem um sábado, a gente vai adequar e a ideia é nós nos multiplicarmos nas possibilidades mesmo. No campo das artes, a gente também disponibiliza um seminário de práticas artísticas, que a gente usa uma metodologia de trabalhar com a linguagem que a gente tem. Às vezes, ali no grupo, você tem gente com aptidões diferentes, e a gente tenta descobrir formas de usarmos isso que a gente tem hoje dentro das igrejas, tanta gente boa trabalhando super bem e que, às vezes, não sabe canalizar isso para novas formas de fazer. Então, também tem seminários que são curtos, são para três dias. Dependendo da disponibilidade da igreja, a gente faz uma semana de trabalho nas noites. Então, vai do interesse e da disponibilidade de cada lugar. A igreja faz contato, o grupo de arte de evangelização de uma igreja X procura a gente e a gente tenta construir uma proposta juntos ali para que nos espalhemos, para que cresçamos aí na forma como o Senhor nos abençoar para fazer. Você vai ter alguns workshops também de artes que você vai ter? Sim. É, 23 a 26 de setembro agora, a gente vai ter um workshop aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vai receber todas as equipes que trabalham com artes de Jocum no Brasil que estão vindo aqui para o Rio de Janeiro, que a gente vai ter uma troca de conversas aí sobre isso, inclusive sobre o ano olímpico. É um evento que vai ser aberto para quem quiser participar, pessoas de igrejas e tal, podem nos escrever nessa intenção, de nos reconhecermos como o que nós temos, quem somos e o que vamos fazer, o que a gente está querendo propor na cidade durante o ano olímpico. como nos reconhecermos como missionários, pessoas que abraçam uma missão que... Olha, não é pouco não, né? Não foi o Davi que mandou essa missão não, né Davi? Não foi o Davi não que mandou, foi o próprio Jesus. Essa semana, Celeste, aproveitando, desculpa essa frase, num devocional que a gente teve lá na base, Deus nos trouxe a palavra de Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, que confia no Senhor. Então é nessa bênção, nesse lugar de sabermos do que Deus, de fato, que Ele tem propósito para a nossa cidade, é que a gente descansa e trabalha. Ele conserva em perfeita paz. Eu vou chamar agora o filmezinho que vocês trouxeram de divulgação do movimento, né? Ele termina esse bloco, depois a gente já entra no intervalo e a gente volta aqui ainda para fechar essa questão do trabalho de vocês, minhas Olimpíadas, tá bom? Maravilhoso. Roda o filme. Já imaginou cada ser humano, cada povo glorificando o nome de Jesus? Toda a glória pertence a Ele. Toda a criatura nasceu para louvar o Criador. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nosso desejo é que cada cristão possa compartilhar as boas novas de Cristo a todas as pessoas, em todos os locais e em todos os momentos. Vamos juntos anunciar as boas novas. Em 2016, as nações estarão em solo brasileiro. Um grande movimento para anunciarmos o amor de Jesus. Você faz parte disso. Movimente-se em oração. Nós estaremos em oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Movimente-se em direção às ruas. O maior número de pessoas, juntas, trabalhando juntos. Nesse grande movimento, através de evangelismo, oração, justiça social, comunicação, artes, esportes e toda a forma que manifeste o amor de Jesus pelas nações. Jesus for All One Movement começa agora. E irá além das Olimpíadas. Todos em um único movimento. Juntos a nós. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim